A Rita Lee, ela sempre batalhou com isso, ela sempre foi uma mulher feminista num nível altíssimo de luta, né, de ser uma mulher empoderada, de mostrar que a mulher pode chegar onde ela quiser, basta ela ser o que ela quiser, né. A Rita Lee é um símbolo de esperança, de resistência, de luta, né, como eu disse no início do programa, é corintianíssima que lutou aí nas causas sociais, na democracia corintiana de 82, no movimento das diretas já, então uma mulher super engajada, e olha que curioso, eu separei isso pra encerrar o programa, porque a Rita, ela deixou uma mensagem que soa como uma profecia da sua morte, né, tipo ela dizendo o que ela queria quando ela morresse, e eu vou recitar aqui pra vocês, abre aspas para a nossa eterna santidade do rock Rita Lee, Quando eu morrer posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta, algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas de meus discos e entoarão ovelha negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário das revistas a de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão, ué, pensei que essa véia já tivesse morrido, e ela ainda colocou um kkk. Nenhum político se atreverá a comparecer no meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles, e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu, de alma presente, no céu, tocando minha alto harpe e cantando para Deus. E no epitáfio, ela queria que escrevessem o seguinte, Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. E é com essas palavras que eu encerro o programa de hoje, né? A nossa querida Titia Rita Lee vai deixar uma muita saudade para a gente, mas muita saudade. E era muita gente boa. Eterna Rainha do Rock, em nome do Led, em nome do Saba, em nome do Floyd, em nome do Queen, Leme seja louvado, Elvis Presley glorificado, e a nossa santidade maior, a nossa padroeira Rita Lee, onde quer que esteja, emane suas energias sempre para cultuar o bom e velho rock'n'roll, preservando todas as cenas e vertentes desse gênero e estilo musical em todo estado de espírito. Meu muito obrigado, Titia Rita. Viva Rita Lee! Beijo a todos, fechou rock'n'roll, fui! E aí, curtiu? Então, ó, dá aquele like, se inscreve aqui no canal do Tarde Rock, e não deixa de ativar as notificações para você estar sempre recebendo as principais notícias do mundo do rock. Fechou, rock'n'roll! Tchau.